E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Doug Gertz, canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui uma reação, um react, porque saiu hoje o trailer do novo Planeta dos Macacos. Sim, vai contar a história depois dos acontecimentos do César, de todos aqueles filmes que a gente viu da origem do César e não sei o quê, que também se conecta de alguma maneira com os filmes antigos do Planeta dos Macacos, da franquia Planeta dos Macacos, né? É uma franquia interessantíssima, que achou um meio de continuar aí pulando tempos e tempos na história, e que é uma coisa bem legal como eles conseguem fazer esse tipo de coisa, e a gente vai reagir juntinhos aqui. Então vamos aqui pro modo de react, quando você se inscreva e deixa o seu like, se você não tá inscrito, é muito importante que você faça isso, porque acaba ajudando demais a gente. Todo mundo que tá inscrito ou inscrito aqui, eu já agradeço, vocês realmente ajudam. Se puder se tornar um padrim ou um membro, é mais uma maneira de você ajudar aqui o canal, beleza? Beleza? Então, bora parar de enrolação, já só se inscreve aí e a gente se, assim, entendeu? Pra gente se ver mais, conhecer mais e, peraí, tem dois segundos de treino aqui, 3, 2, 1. O que é um dia maravilhoso! O que é um dia maravilhoso! O planeta dos macacos ou reinado? Já gostei. Quando eu dormo, eu vejo coisas estranhas. Memórias? Não são memórias. Novas coisas. Eu vejo tudo. Esse é o pilha do César, será? Isso não é tudo. É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. É tudo isso. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Que trailer incrível, incrível Proentas dos macacos Somente nos cinemas Cara, muito bom, gostei demais do trailer Me diz o que vocês acharam Eu fiquei impressionado Qualidade gráfica Atmosfera Toda essa coisa A gente vai ver os macacos repetindo a história dos humanos E isso é um paralelo bem interessante Tá? Isso é um paralelo bem interessante A gente já viu isso um pouco nos filmes anteriores Na trilogia do Matthew Rivers, né? Diretor do Batman recente E cara, a gente vê que eles Com o tempo, infelizmente Eles repetem os nossos erros Você ligou? Aí é uma coisa de sociedade É uma crítica de como a sociedade funciona Ou de como a sociedade é estabelecida Ou como a gente ignora a história E repete mesmo os erros da história E isso bem interessante aqui Vendo a representação Por uma outra espécie Que tá subjulgando outra Diga-se de passagem, né? Só que no caso é a nossa Agora que tá sendo subjulgada Muito maneiro Me diz o que você achou do trailer O que você achou aqui Dessa reação A gente se vê no próximo vídeo Ou em algum outro que você não tenha visto Análise de Loki De Doom Patrol Jane V Crítica de filme Dá uma olhadinha aqui no canal Que tá tendo de tudo Então a gente se vê no próximo vídeo Beijo da Buzo, valeu E tchau, tchau Tchau, tchau